Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vlog que vocês sabem que eu amo compartilhar com vocês também, né? O meu final de semana e dessa vez eu resolvi fazer um resumão do que eu vou fazer na sexta, no sábado e no domingo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá conferir. Tive que colocar uma grade ali, olha, entre o portão e a sala, porque pra poder deixar os cachorros presos quando for receber. Porque fica muito ruim, passa o cachorro pra um lado, passa o cachorro pro outro. Então eu estou colocando uma grade aqui, tá fechada a porta, isso tá ruim pra vocês verem, mas sem que terminar eu saio e mostro pra vocês como que ficou essa grade. Mas acho que vai deixar a gente bem mais à vontade. Não vai poder usar a sala, né? A entrada da sala, quando for receber, mas vai ser bem legal. Já vou falando, né? Foi interrompida aqui por Anderson, que a gente tá em casa pra ver como é que tá, né? Como é que tá o andamento. Então, quando for receber visita, né? E não for conhecida, assim, íntima, né? Aí ele não vai poder entrar pela sala, vai ter que usar a porta dos fundos. Mas acho que vai ficar legal, porque assim eu vou deixar os cachorros presos e ao mesmo tempo à vontade, porque eu não gosto de deixar de ir na colher, não sei se vocês são assim. Eu tenho uma peninha, uma dorzinha de quando vai receber, vou deixar eles o dia todo, a noite toda presos. Então, eu fico com muito pena, sabendo que eles não são acostumados, né? Não são habituados a ficar ali na corrente, na colher. Então, acho assim, melhor, porque eles vão ficar com espaço, né? Pra ficar ali soltos, livres, assim, dentro desse limite aqui. E eu não vou só apenas abrir a minha porta da sala. Mas acho que também não vai influenciar em nada pra receber. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá fora como que ficou. Olha, gente, o resultado final, aquela gradezinha, né? Que eu falei que eu coloquei nos meus cachorros. Eu acho que ficou ideal, porque agora, pra receber, eu abro meu portão social e eles ficam aqui, não vai me atrapalhar em nada. Não ficou um design tão bacana assim, né? Mas eu acho que solucionei, assim, bastante a questão de receber melhor, de me sentir melhor, sabendo que meus cachorrinhos têm aquele espaço pra eles ficarem, sabendo que eles não vão ficar presos até terminar a conversa, bate-papo. E eu me senti bem satisfeita, bem à vontade, né? De deixar os convidados ficarem até mais tarde, sem ficar naquela preocupação na cabeça. E é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu tô pensando aqui em colocar umas plantas, né? Pra poder... Aquelas plantas que sobem, tipo trepadeira, tipo muro, né? Pra poder tampar essas grades. A primeira dela ainda vai ser pintada de branco. Se vocês tiverem alguma sugestão, assim, que possa tampar, né? Deixar um visual, um aspecto mais bacana, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber também a opinião de vocês. E, de repente, até posso, né, colocar em prática. Porque eu também pensei em fazer... Colocar um jardinzinho aqui embaixo, colocar várias florzinhas. Eu pensei que a minha não vai deixar, mas quem sabe... Eu acho que também vai ficar bem legal colocar aqui embaixo nessa... Aqui do acabamento das grades. Eu não sei. Tô pensando ainda. Depois que eu pintar, ver a casa pintada, aí eu vou ver o que eu posso fazer. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês me sugerem, tá bom? Geladeira. Até que não demorou muito, não. Eles deram prazo de, no máximo, 11 dias, né? E chegou rapidinho. Mas pra quem tava ansioso, né? Tava com... Essa pressa toda, essa urgência toda, né? Ela é da Eletrolux. Depois eu faço uma resenha pra vocês e mostro melhor. Porque agora eu vou tirar ela dessa embalagem. Mas eu queria compartilhar com vocês que finalmente acabou esse desespero, né? Porque é muito ruim, gente. Ainda mais aqui no calor. Ficar sem geladeira. Olha, é uma coisa desesperadora. Era só pra compartilhar com vocês esse momento que eu tava tão ansiosa. Dino Sacolão. Apesar de eu não gostar muito, sabe? Dino Sacolão. Porque eu já tô acostumada com o Dino ir e comprar as coisas. Vocês gostam, gente? De sair pra comprar esses tipos de coisas. Verdura, legumes, frutas. Tô mais habituada de fazer. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de fazer essas feirinhas. ou se vocês preferem que o esposo de vocês façam. Que eu acho bem mais prático, né, gente? Mas, enfim. Não teve jeito. Vai ter que ser eu mesma. E bora lá. Ah, e minha geladeira nova, conforme eu falei pra vocês que chegou. Estou muito feliz com ela. Agora me diz. O que vocês acham? Coloco ou não coloco aquele vidro que eu tinha falado com vocês aqui. Peraí que eu vou virar a câmera pra vocês verem. Pra quem me acompanhou o tour pela minha cozinha sabe que eu estava em dúvida Por mim, eu achei que não é necessário, né, colocar o vidro. Mas antes quer colocar. Só que ele quer colocar em diagonal. O que vocês acham? Ele quer colocar aquele modelo em triângulo vinho com ele ali do início da pastilha e vim afinando até terminar aqui a pedra. Morrer aqui na pedra. Eu não acho tão necessário. Se for pra colocar, eu acho que seria até melhor colocar mesmo o modelo 1. Um retângulo, né? Fazer o retângulo aqui todo de vidro. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Eu vou adorar saber a sugestão de vocês porque eu estou com muita dúvida. Como vocês podem perceber, essa geladeira é um pouquinho mais estreita, né? É um pouquinho mais fina. Mas como eu disse pra vocês que eu quero fazer uma resenha sobre ela. Vamos ver se fomos logo... Pra mudar um pouquinho visual, né? Como é uma festinha de família, festinha de um aninho da sobrinha, da priminha do Anso. Então eu fiz um vestibabylize aqui que eu achei que ia dar um ar, né? Diferente no cabelo. Como eu não tive tempo de ir no salão pra fazer. Então só pra dar um aspecto, né? Que fez alguma coisa, né? Toda alguma coisa. E fez essa maquiagem. Mas aqui, olhando aqui, não sei se é por causa desse resultado. Eu estou achando bem forte. Eu estou achando bem carregada. Ainda mais que a festa, nesse horário de Berim, é de tipo. Mas que ele tenha começado a dormir sete horas. Mas eu estou achando bem forte. Eu não sei. Mas eu acho que é só por causa da coisa. Então, bora lá. Mas eu acho que é só por causa da coisa. Eu vou ser mais forte. Mas eu gosto de você. Por quê? Ai, que maravilha. Olha, tranquilidade. E cheguei. Consegui chegar, né? Porque parecia que doía. Dá tempo de eu sentar aqui. Repor um pouco as energias. Descansar um pouquinho. Vim pegar minhas conchinhas. Que eu falo para vocês que sempre quando eu venho e eu faço coleção das minhas conchinhas, é aqui que eu gosto de sentar, ficar refletindo. Olha os gaivota. Aí eu vejo sempre uma conchinha bonita. Eu acabo levando para casa. E eu gosto que tem poucas pessoas. Uma reserva. Então, nem que eu esqueça de ficar aqui. Aquele ali é o meu esposo. Ele que mora aqui. Bruna vai jogar vôlei com os primos, que ela hoje quer se exercitar. Aquele ali é um outro primo. Correndo da água fria. Gente, a água nem está tão gelada assim. Está gostosa. E ele está dizendo que está fria. Está indo embora. Desistiu. Minha turma jogando um vôleizinho, gente. É isso. Eu vou terminando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho como foi, né? Esse dia comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele likezinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo. Eu amo vocês. E até o próximo, se Deus quiser. E agora vamos admirar aqui essa vista linda. Do porro do sol. Que eu adoro ficar sentada aqui. Admirando essa onda batendo assim. Esse ventinho gostoso. Eu acho que eu fico em contato com a natureza. Isso me faz tão bem.